Olá turma, tudo bom? Professor Rafael aqui mais uma vez com vocês e hoje vai ser a nossa primeira aula de departamento pessoal. Pessoal, vocês estão muito perto de terminar o curso de vocês, né? Passou tão rápido e agora vocês vão iniciar na página 1 de departamento pessoal. Vocês vão me acompanhar aí nessa nossa primeira aula sobre departamento pessoal. Lembrando que após departamento pessoal a gente vai fazer publicidade e depois de publicidade nosso curso termina, tá bom? Então vamos lá! Departamento pessoal, recursos humanos, esses setores são conhecidos por cuidar das pessoas que trabalham na empresa, cuidar dos trabalhadores. Todo funcionário que trabalha nas empresas tem um setor responsável para cuidar dele, certo? Qual é o nome desse setor? Departamento pessoal. Tem empresa que chama de RH, recursos humanos. Então, o que é que esse setor faz? Ele vai cuidar desses funcionários. A gente vai ver como é que é isso, tá bom? Ó, pra trabalhar nessa área do departamento pessoal, você precisa ter algumas características. Se uma pessoa honesta ter sigilo, humildade, perseverança, otimismo, trabalho em equipe, você todo dia vai trabalhar em equipe, boa memória, vontade de agradar as pessoas, você vai ter contato toda hora com as pessoas, facilidade de se comunicar, não pode ter vergonha ou medo de falar em público, perfil de liderança, influenciar pessoas, concentrado criativo e aqui você vai estar, como você vai ter muito contato com pessoas e também você precisa ser bastante organizado, porque você vai pegar documentos de extrema importância das pessoas, carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor e por aí vai. São vários documentos que você vai ter acesso das pessoas para fazer uma cópia ou alguma coisa do tipo e aí você tem que ter bastante cuidado também com a questão da organização. A gente vai ver aqui que essas habilidades que foram citadas agora, se você não tiver essas habilidades, treine-a para que você possa conseguir uma vaga nessa área que é de RH, é uma área que emprega muita gente, principalmente menor aprendiz. Quase todo RH tem um menor aprendiz ou um jovem aprendiz trabalhando, tá bom? A gente vai ver aqui algumas características desse departamento, o que é que ele faz realmente, então a gente vai ver algumas delas aqui, tá bom? A primeira é o recrutamento. O que é o recrutamento, gente? Recrutamento nada mais é recrutar, unir, divulgar, divulgar as vagas. A gente está precisando de um vendedor na empresa. O que a empresa faz? Divulga no Facebook, no Instagram, no site da empresa, um portal de notícia. Onde ela puder divulgar, ela vai divulgar essa vaga. Então, quando divulgam a vaga, chama-se recrutamento. Recrutar maior quantidade de currículos possíveis para essa vaga de vendedor. Onde é que ele vai divulgar? Ele vai divulgar para quem está fora ou para quem está dentro da empresa. Se eu tenho um setor de RH aqui, tem 20 pessoas trabalhando, surgiu uma vaga de gerente para esse setor lá, setor de RH ou de marketing financeiro, eu quero fazer com que as pessoas de dentro do setor participem. Essas 20 pessoas que trabalham no setor, como é que eu faço? Recrutamento interno. Pego as pessoas que estão dentro da própria empresa. Não, eu quero pegar pessoas de fora da empresa para participar desse processo seletivo. O que é que eu faço? Recrutamento externo. Eu vou buscar fora da empresa. Então, interno, dentro da empresa, externo, fora da empresa. Tá bom? Ou ainda, eu posso ir atrás de alguma agência especializada. Alguma agência para me indicar os candidatos. Tipo o CAA, para quem é menor aprendiz, é um exemplo muito bom. Ou então, funcionário terceirizado. Geralmente, a limpeza, segurança, transporte, são terceirizados. Você já deve ter ouvido o funcionário terceirizado. O que é isso? Terceirizado nada mais é do que uma empresa. Contrata outra empresa para ela prestar o serviço terceirizado. Esse funcionário aqui, ele não é contratado pela minha empresa. Ele é contratado por outra empresa. Eu pago essa empresa para ele me mandar o funcionário. Geralmente, área da limpeza, segurança. A gente vê muito que segurança na porta de algum lugar, aí também é terceirizado e é transporte de valores. Tá bom? Então, isso é o funcionário terceirizado. Ele vem de outra empresa e a minha empresa paga pelo aquele serviço. Depois que eu recruto, que eu faço a divulgação na vaga, o que é que eu vou fazer? Seleção. O nome já diz. Quem é que joga na seleção de futebol? Os melhores. Então, na seleção, eu vou procurar quem são os melhores. Eu recebi lá 100 currículos. 100. Eu quero um. Então, eu vou começar a selecionar. O que é que eu faço? Eu vou analisar o currículo. Eu vou fazer testes. Posso ver matemática, redação, conhecimento gerais, etc. Dinâmica, para ver quem se sai melhor. Eu vou fazer entrevista. Então, eu vou fazer uma série de etapas, de seleções. Para quê? Para ver quem é o mais adequado para aquela vaga. Certo? Então, primeiro, recrutamento. Depois, a seleção. Onde eu vou selecionar o melhor para aquela vaga. Depois que eu vou selecionar, eu escolhi. Eu tinha 100 candidatos. Escolhi um. Então, esse candidato vai começar a trabalhar na minha empresa. O RH depois faz tudo isso aí. O que é que ele vai fazer? A admissão. Na admissão, ele vai cuidar da papelada do funcionário. O que é que esse funcionário precisa? Quais são os documentos? Qual pede de quê? Isso aí tudo é o RH que cuida também. Aqui estão alguns documentos. Carteira de trabalho. Lógico, todo mundo tem que ter a carteira de trabalho para ser contratado por alguma empresa. Certidão de nascimento ou de casamento. Certidão de filhos. Aqui tem uma lista. Identidade, CPF, título de eleitor. Reservistas, se for do sexo masculino. PIS, PASEP. Para quem tira a carteira, recebe o número do PIS, que é o número. Escolaridade, comprovante da sua escolaridade. Um documento, se você for administrador, engenheiro, algum comitivo. Fora 3x4. Pode pedir o quê também? Comprovante de endereço e várias outras coisas. Carteira de motorista, se você for trabalhar dirigindo alguma coisa. E por aí vai. Tem empresas que pedem mais coisas, tem empresas que pedem menos coisas. Vai depender muito de cada empresa, tá bom? Então, recrutamento, seleção, admissão do candidato. E o treinamento. O RH geralmente vai fazer o treinamento desse funcionário. Ou às vezes ele treina no próprio setor que ele vai trabalhar, tá bom? Esse treinamento, ele vai ser acompanhado. Hoje em dia as empresas procuram diminuir o máximo o treinamento para que o funcionário comece imediatamente. E avaliar o desempenho. Como é que fulano tá? Fulano entrou mês passado. Como é que foi esse mês? Outro mês? Outro mês? Então, isso aí é feito pelo RH para acompanhar, como a gente pode ver aqui o gráfico. Esse acompanhamento é feito para saber se o funcionário está crescendo ou não, certo? Na carreira. Caso ele esteja decrescente, a empresa vai tentar tomar algumas atitudes para que ele melhore, chegando até a poder demití-lo. Se ele não conseguir atingir as metas, por exemplo. Ou caso ele suba, 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 em uma futura promoção, ou precisar de algum gerente, supervisor, a empresa pode procurar o candidato que mais se destacou. E os controles que o RH faz? Frequência. Funcionário faltou, funcionário veio, funcionário chegou atrasado, entregou atestado, funcionário não ligou avisando o que é que faltou, se vai chegar tarde ou não. Então, tudo isso aí é o RH. Férias, o pagamento, o salário dele. Tem algum descômodo esse mês? Tudo isso aí é o RH que faz. Então, o RH, ele vai cuidar, literalmente, de tudo que envolve o funcionário. Desde a admissão que a gente viu, do recrutamento, seleção e admissão, até a parte do treinamento, passando pelo controle diário e até a recebão de contrato, certo? Foi demitido, vai ser demitido, pediu para sair. Tudo isso aí é o RH que vai acompanhar o funcionário, da hora que ele entra até a hora que ele sai da empresa. O RH vai preencher a carteira de trabalho do funcionário. Aqui a gente tem a... Se você tem a carteira de trabalho, dê uma olhadinha, comparem com a da apostila, para você ver que é igual. Aqui tem o contrato de trabalho, vai ser preenchido pelo RH. A contribuição sindical, que é o sindicato que ele faz parte, que vai ser preenchido também. Alteração de salário, férias e anotações gerais vão ser anotados aqui, tá bom? Então é isso, vou passar uma atividadezinha para vocês responderem e a gente dá o pontapé inicial em departamento pessoal, tá bom? Tchau, até a próxima!